Olá, sou o Marco Aurélio e este é o Skate na Cabeça, parte 11. Vamos falar agora sobre rolamentos. Rolamentos são a peça que fica entre o eixo das rodas e as rodas propriamente dita. É a peça responsável pela junta, é o mancal entre a peça giratória e a peça fixa, as partes fixas. Os rolamentos são um componente essencial, fundamental no Skate. Eles respondem por grande parte da rapidez, da funcionalidade do Skate. Então, vale a pena investir em um rolamento de boa qualidade. Os rolamentos blindados, os não desmontáveis, costumam ser mais baratos. Os rolamentos desmontáveis, não blindados, costumam ser mais caros, embora isso não seja uma regra universal. Os desmontáveis têm a vantagem de permitir que você faça a limpeza interna, que você tenha acesso às esferas, que você possa retirar a graxa antiga, trocar o óleo do rolamento. E geralmente, os rolamentos desmontáveis são melhores, mas eu já experimentei rolamentos blindados de qualidade excelente. Então, estamos falando de uma regra geral, mas não universal. Vale a pena, então, investir em um bom jogo de rolamentos. Mas você tem que ver que os rolamentos não são os únicos responsáveis pela performance do seu Skate. As rodas também são muito importantes. O shape, a madeira também é importante, os trunks. Então, estamos falando de um conjunto. Mas, de todos esses elementos, o mais importante, o mais significativo é o rolamento. Até mais. Tchau.